e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Ao mesmo tempo, ela escreveu assim, Padre Fábio, minha história, apesar da pouca idade, tem uma dose alta de absurdos, como o senhor fala em seu livro, quando o sofrimento batera em sua porta, a sua porta. Essa foto é da minha família, eu, Carol, meu filho Lucas, que hoje tem nove anos, e meu marido Fabrício. O Lucas tem síndrome de Dow e deficiência visual. Como se já não fosse limitação o suficiente, ele ainda teve uma má formação grave no sistema digestivo e precisou ser operado ao nascer. Ficou um mês na UTI, mas graças a Deus, e como diria minha avó, vingou. Sempre teve uma saúde delicada, que inspirava muitos cuidados, até que em janeiro de 2015 ele fez uma última cirurgia, e graças a Deus ficou plenamente saudável. O Lucas é o nosso milagre. Sobreviveu contra todas as estatísticas, desde a gestação, lutou para viver, e agradeço todos os dias por Deus ter me confiado a essa missão de ser mãe de um anjo que me transformou tanto. Ele me ensinou a ter paciência para esperar o seu tempo, e cada pequena conquista dele é comemorada com muita felicidade. Após longos anos de preocupação com as condições de saúde do nosso filho, eu e meu marido finalmente acreditamos que poderíamos ter uma vida normal, tranquila, mas em junho de 2015 foi o Fabrício que ficou doente. Ele estava com câncer no pâncreas, com metástase em vários órgãos. Infelizmente, por falta de sintomas, a doença foi descoberta em fase terminal. Pois é, os absurdos da vida mais uma vez bateram à nossa porta e entraram à força. Como entender que meu marido de 34 anos, esse moço tão bonito que o senhor pode ver nessa foto, de repente estava morrendo? O que a medicina, ou melhor, e que a medicina só tinha tratamento paliativo para a doença dele? E sabe, eu acredito em milagres. O Luquinha é um. Tantas vezes corremos o risco de perdê-lo e ele surpreendeu, inclusive os médicos. Mas o caso do Fabrício era diferente. Ele sofria de uma doença terminal progressiva. E assim, me desculpe se estiver errada, mas quem disse que milagre é a cura da doença? Quem disse que a cura não pode ser da alma? Por que escolher ouvir os médicos e me preparar para o pior significa não ter fé? Padre, que fé é essa que acha que Deus só ama aqueles que recebem uma cura sobrenatural? E aqueles que morreram de câncer não são amados por Deus? Quantas vezes escutei Reza, minha filha. Ora com a fé que Deus cura seu marido. Uma coisa eu garanto. Não foi por falta de oração, não. Eu rezei direitinho. Sabe que aumentar as orações me fez muito bem. Elas acalmaram minha alma, que também sofria de um câncer terminal. Nesse momento o Senhor fez toda a diferença em nossas vidas, pois já o acompanhávamos e foi numa quarta-feira, logo que Fabrício soube da doença, ele me disse, põe na canção nova que hoje o Padre Fábio fez o programa para mim. E foi a primeira vez que o vi chorar, copiosamente, não de tristeza, mas de gratidão. Porque de fato suas palavras foram para ele, perfeitamente, foram no momento exato que ele vivia e Deus falou diretamente com ele, através de ti. E o choro foi como quem diz, Pai, pode falar que eu estou te ouvindo. E ele soube o quanto Deus o ama e ele não está só. Deus cuida dele quando diz coragem. Olha que coincidência. Eu não tinha lido essa parte da carta, eu não sabia que essa era a música. E como ele teve coragem, Padre, lutou até o último suspiro. Essa sua música o curou de muitos efeitos colaterais, das quimioterapias, trouxe de volta a força nos momentos em que ele pensava em desistir. Eu li muitas frases dos seus livros para ele nos dias mais difíceis. Nas sessões intermináveis de quimioterapia, nas longas horas de espera nos consultórios médicos, nos exames e procedimentos invasivos, dolorosos, O remédio precioso foi a fé, que muitas vezes foi reforçada por suas pregações que assistimos no YouTube. E todas as quartas-feiras sagradas de direção espiritual, foi a imunoterapia que ele precisava para trazer alguma resistência ao seu corpo tão castigado pela quimio e pela doença. O Fabrício fez vídeos no YouTube e sua história, contada de forma irreverente como lhe era característico, ajudou muitas pessoas que também sofriam. Padre, o Senhor não sabe disso, mas nos tornamos grandes amigos, porque esteve muitas vezes em nossa casa. ajudou o Fabrício a morrer a partir dessa vida em paz, com a certeza de que foi amado pelos amigos, pela família e principalmente por Deus. E também me ajudou a suportar toda a angústia, toda a dor e a viver sem ele. Claro que mesmo após dois anos, ainda tenho dias de tristeza profunda, muita saudade, sem contar o trauma de passar por tudo isso, mas consegui, com sua ajuda, encontrar forças para cuidar do Lucas, que tanto precisa de mim. Padre Fábio, você é abençoado com um dor maravilhoso e sei que para viver essa vida tem que abrir mão de muitas coisas. Não deve ser fácil, pois ainda que o Senhor seja iluminado e está na condição humana, que é alimentada e sujeita a todas as intempéries características do ser humano. Mas saiba que tem alguém aqui que reza pela sua vida todos os dias. Estamos aqui para sermos constantemente retirados da nossa zona de conforto e nos reconstruirmos assim como eu estou fazendo agora, sem o Fabrício. Esse seu dom ressuscita aqueles que recebem a sua mensagem e foi através dela que meu marido foi curado. A doença lhe tirou tudo, Padre, menos a essência. Fabrício costumava dizer que até o câncer tem o seu lado bom. E fomos abençoados com muito sinal dos céus. Sinais dos céus. Sutis, mas maravilhosos. Que nos fizeram permanecer na certeza de que estamos amparados sempre. E esses pequenos milagres são sim sobrenaturais. Como um dia em que já não tinha nenhum remédio que aliviasse a dor do meu marido. E então comecei a rezar mentalmente. Maria, passa na frente. E ele me perguntou se eu tinha acendido alguma vela. Pois senti o cheiro de vela. A vela que acendíamos todas as noites para Nossa Senhora. Mas eu não acendi vela nenhuma. Apenas rezava em silêncio e com o choro sufocado para que ele não percebesse. Então a dor passou. Ele acalmou e dormiu. Este, Padre, é o sobrenatural que eu acredito. Como falei, muita tristeza vivida em apenas 34 anos. Mas muito aprendizado e muito amor também. Me desculpa, essa carta foi extensa. É que minha história não cabe em poucas palavras. Ainda sigo tentando lidar com os absurdos que às vezes insistem em levar embora a minha paz. Existem dias em que a existência pesa toneladas. o medo toma conta e o chão se perde sobre os pés. e eu concluo que essa vida não é fácil viver. Mas fica menos difícil quando Deus nos dá a mão e caminha com a gente. E por muitas vezes essa mão é a sua voz. Obrigado pelas palavras que acalmam as dores e pelas músicas que acariciam a alma. agradeço a Deus por sua vida e a você por fazer parte dela uma ferramenta para tocar a vida de quem está em volta. Minha gratidão é eterna e infinita. Ana Carolina Guilherme desço muito porque eu acredito tanto em tudo isso que você disse minha filha eu acredito tanto que a cura que nós precisamos de receber às vezes não é aquela que nós achamos que pode acontecer. Eu lembro que o Padre Léo num dos últimos momentos da vida dele que eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui no Osana Brasil ele me disse esse povo está tudo rezando para eu ser curado né? Eu falei tá mas eu já fui eu já fui curado do que eu precisava eu fui curado para morrer agora eu vou morrer bem? A doença me curou de tantas coisas Fábio e eu acredito que seja a mesmíssima experiência que vocês viveram e como eu me alegro Ana como eu me sinto com missão cumprida de saber que a sua fé alcançou essa maturidade e que de alguma forma nós participamos disso você não faz ideia de como me conforta e como me fortalece inclusive aliviando os meus cansaços os meus desânimos como você mesma disse porque Jesus também morreu assim a cena daquele filme que eu sempre digo né? que inclusive está nesse livro quando o sofrimento bater a sua porta que você citou é a cena de um filme em que o pai entra acho que no hospital o filho dele tinha acabado de morrer ele tinha sido assassinado isso a filha dele tinha sido assassinada o padre estava naquele corredor porque ele ia acompanhar o assassino que ia morrer na cadeira elétrica e o pai da moça quando passa olha para o padre e grita com ele onde é que estava o seu Deus quando a minha filha foi assassinada e o padre muito serenamente no mesmo lugar quando mataram o filho dele sábio isso né? sim às vezes há coisas que fogem ao nosso entendimento nós não sabemos o que dizer e aí ou a gente se dobra ao mistério ou a vida nos sufoca quando a gente se rende ao mistério quando a gente dispensa as perguntas quando a gente apenas acolhe a dor porque também isso você precisou fazer você não fugiu da dor da mesma forma como você continua não fugindo dela você mesmo disse há dias em que é pesado e é só o tempo porque o tempo vai desenrolando esse novelo sabe? e daqui a pouco as linhas estão soltas e você vai poder fazer bordado com elas mas se a gente não vive o acolhimento daquilo que está diante de nós se a gente rejeita se a gente vive perguntando 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 nós tardamos a cura a cura não acontece quando nós encontramos a resposta a cura acontece quando nós aprendemos a conviver com a pergunta é isso que o desejo que o testemunho da Ana sirva para todos nós sim porque pode ser que nós não tenhamos uma situação parecida com a dela pode ser que nós não estejamos perdendo ninguém neste momento mas há tantas outras curas necessárias ou pode ser que você esteja enfrentando sim a perda física alguém que você ama está indo embora pode ser que você precisou sepultar um filho precisou sepultar um irmão uma mãe um pai um marido uma esposa um amigo não perca o seu tempo com as perguntas que não respondem acolha acolha o sofrimento e permita que ele lhe ensine acolha e saiba que há uma coragem dentro de você que é só recrutar e é ela que nos ajuda a vencer e nós a sua bênção e nos ensine que nos revele diariamente as regras da vida para que recrutando tudo aquilo que ele nos deu nós possamos aprender a viver a saborear o instante a desfrutar de tudo aquilo que está ao nosso redor chamando por nós ele que é pai filho e espírito santo erodo é a que o o o o